Ah, ah, meu Deus! O Game Pass tá vindo pro Steam! Ah, não! Isso é uma vitória! Isso é uma vitória! Ah! Tudo bem com vocês? Calma, calma. Não é bem assim, não. Vamos falar sobre essa parada de Steam Pass ou Game Pass no Steam. Vou falar sobre isso. Quando a Microsoft deixou de lançar seus jogos exclusivamente na sua loja e os trouxe ao Steam, foi um evento memorável. Tem muita gente que deve se lembrar disso. Aos poucos o número de jogos foi crescendo e agora até a Bethesda anunciou que o seu lançador será desativado e todos os jogos estão indo pro Steam. Olha quanto tempo passou e olha como evoluiu isso. Quando perguntado sobre a possibilidade de criar um Steam Pass, Gabe Newell respondeu que no momento não há planos ou interesse em lançar isso na plataforma. Porém, ele entende que inúmeros clientes da Microsoft amam o serviço no PC. Qual serviço? Game Pass. Amam o serviço no PC e no Xbox. E que ele está aberto a conversar sobre a possibilidade de trazer o Game Pass pro Steam. Não há nada de concreto no momento. Nada, 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 nada. Nenhum acordo fechado, nenhuma conversa iniciada, mas é possível que num futuro não muito distante, seja real a possibilidade de fazermos o download do serviço Game Pass através de Steam. Phil Spencer, o cabeção da divisão de games da Microsoft, recentemente elogiou o Steam Deck no Twitter. E o senhor Gabe Newell encerrou dizendo, se os seus clientes desejam algo viável, você deveria dar a eles o serviço em questão. Como eu disse, Steam Pass não é algo desejado por nossos clientes. Mais um Game Pass no Steam é totalmente possível. O que você acha disso? Você acredita que o Mr. Phil e o Sr. Newell vão fechar algum acordo de Game Pass no Steam? Você acredita que isso pode acontecer em breve? Ou é algo que talvez venha em alguns anos? Você gostaria do Game Pass no Steam? O Game Pass da Microsoft no Steam? Você compraria o Game Pass se ele estivesse no Steam? Diz por favor aí nos comentários o que você pensa a respeito desse assunto. Vai dar certo? Pode dar certo? Vai rolar? Não vai rolar? E o Steam Pass? Alguma vez você pensou na possibilidade de assistir no Steam Pass? Você acha que valeria a pena? Você acha que seria de alguma forma viável? Porque o Steam, a biblioteca do Steam é a maior que existe no mundo. É muito jogo. Quanto você acha que custaria um Steam Pass? Porque você estaria basicamente pagando o valor mensal da biblioteca Steam inteira. Ou você acha que seriam pacotes? Tipo os mesmos tipos de pacotes que você encontra em TVs a cabo. Você paga lá o valor básico e você tem lá canais básicos. Você paga o valor intermediário e você tem alguns canais um pouquinho melhores. Se você quiser os canais mais fodões, mais populares, você tem que pagar o preço cheio. E é muito mais caro o valor de uma TV a cabo simples. Como é que você acha que funcionaria isso no Steam? Para a quantidade de jogos que eles têm e principalmente para os melhores jogos da plataforma. Quanto você acha que custaria? Quanto seria viável? Tanto para Steam, para Valve, quanto para os consumidores. O que seria um preço viável? Vocês acham que é possível ter isso? Comentem aqui. Quero ler o que vocês pensam a respeito desse assunto. Mas por enquanto é isso. Um grande abraço a todos vocês. Deus abençoe e até a próxima.